Então eu preparo a audiência no... A audiência de custódia tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça a pedido da própria defesa para finalidade do contato de defesa do Ministério Público com o custódia. A audiência de custódia é só para verificar as condições da sua prisão, se houve alguma irregularidade. E ela tem esse objetivo. Em geral, no final, a defesa pede verdade, outras condições. Então ela é estabelecida. A pedido da própria defesa, eu deferi. E esse é um contato com o senhor, o senhor não está obrigado a falar nada. O senhor tem um direito constitucional, inclusive, nessa audiência de custódia. O senhor quer exercer esse direito constitucional? Não, não. O senhor pretende responder? Eu não respondi as perguntas. Pois não. Pois não. Claro. Tá. Tem? Era melhor eu só sentar para cá? Eu só pego esse microfone aqui do lado. Pode ficar aí, doutor. Pode ficar. É. Vou puxar o microfone ali. Fica melhor. Aí fica o microfone para dois. Certo. Excelência, pela ordem da palavra. Certo. A defesa técnica, nesse momento, gostaria de fazer alguns esclarecimentos de fato. Certo. O primeiro deles é que, ao final desta sentada, ao final desta audiência, a defesa técnica vai depositar a senha de acesso ao aparelho de telefone celular do senhor Jadel Veira Lima, que não foi fornecida por ocasião da prisão e está esclarecida, inclusive, por petição, as razões pelas quais não foi depositado naquele instante, mas será depositada ainda hoje, ao final desta audiência. Um outro esclarecimento de fato que deve ser feito é que o senhor Jadel Veira Lima foi intimado para prestar esclarecimentos no bojo do inquérito 4383 do Supremo Tribunal Federal. Foi intimado com menos de 48 horas de antecedência para prestar esclarecimentos. E também não foi franqueada a defesa, àquela época, a acesso ao inteiro teor dos depoimentos e dos documentos que instruíam o inquérito 4383. Então, a defesa técnica pede a palavra para esclarecer que a opção pelo direito constitucional ao silêncio naquele depoimento foi orientação da defesa em razão do descumprimento do enunciado de súmula vinculante número 14 do Supremo. O último esclarecimento de fato é que no bojo, nos autos de uma outra investigação, o senhor Jadel Veira Lima compareceu espontaneamente à sede do Ministério Público Federal, independentemente de intimação, prestou o depoimento, respondeu a todas as perguntas e juntou todos os documentos, rigorosamente todos os documentos, que foram pedidos pelo Ministério Público Federal. Então, a defesa pede, antes de começar a oitiva, para fazer esses esclarecimentos, para mostrar a postura de cooperação com as investigações e de respeito pelas instituições. Ok, excelência? Muito obrigado. Muito obrigado. Falaram no Ministério Público? Sobre esse ponto? Não, na verdade, essa manifestação foi sobre outra investigação que envolviu o Calero, que está com o procurador Ivan Max, não diz respeito a sepsico e do outro. Então, o senhor Jadel Veira Lima, o senhor tem alguma coisa a falar, especificamente quanto à sua prisão, se teve alguma irregularidade, se teve algum, a sua advogada já esclareceu aí, porque houve um deferimento de busca e apreensão, eu me deferi porque já tinha sido morrido, mas deferi a busca no celular até porque tem esse fato aqui que ocasionou a sua prisão. O senhor quer falar alguma coisa? O senhor fica bem à vontade? Não, sobre a prisão, eu não teve nenhum maltrato, nenhum problema. Eu fui levado à Polícia Federal no aeroporto de Salvador, vim para cá com algemas. Cheguei à Polícia Federal aqui em Brasília, já por volta da meia-noite, alguma coisa. No dia seguinte, por volta das 13h30, 14h, eu suponho mais ou menos assim, fui levado ao complexo penitenciário da Papuda e, surpreendentemente, dentro do carro fui de novo algemado. Não vi a necessidade nisso, mas deve ser das normas. E lá chegando, fui bem recebido, não houve nenhum maltrato, não recebi nenhum tratamento diferenciado, nem para melhor, nem para pior, em relação aos demais custodiados. O senhor quer fazer alguma pergunta, o Ministério Público? Não tem alguma pergunta para fazer, algum questionamento? Não, na verdade, o Ministério Público, os elementos que nós entendemos relevantes já estão constando no processo. Eu acho que sobre a legalidade da prisão, o senhor Geddel já mencionou que não houve nenhum fato, não é isso? Não, de maltrato, de coisa que o ganha, não. Então, me parece que não há indagações extras. Os efeitos, considerando que o mérito, isso vai ser discutido posteriormente, né? O mérito a respeito da situação fática que envolve o senhor Geddel. Os advogados querem fazer algum esclarecimento do próprio que o senhor dá? O senhor pode passar o microfone. O senhor pode passar para o microfone. O senhor queria saber, o doutor Geddel, se ele tem filhos, que idade tem os filhos, se depende dele? Tenho, tenho uma família extremamente bem formada. Eu sou filho de advogado, meu pai faleceu há um ano, meu avô foi juiz, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Sou casado, farei 20 anos de casado agora no dia 20 próximo. Tenho três filhos, uma menina de 18 anos, temos problemas, mas estão todos superados, uma menina de 14 e meu menino de 7 anos, Geddel, que tem meu nome e, evidentemente, minha esposa não tem trabalho, todos precisam de mim para o seu sustento financeiro e emocional. E a cooperar com a justiça, que for necessário? Se houver alguma necessidade, o senhor está... Tudo isso para mim aqui é uma surpresa. Tenho 58 anos de idade e nunca tive nenhum problema nem de responder a cheque sem fundo, nem nada, nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema. E coopero com a justiça, sempre cooperei, até pelas razões que acabei de dizer. Conheço que a justiça é função de minha vida familiar. E tudo o que eu fiz, eu deixei de fazer, foi sobre orientação dos meus advogados. Os meus advogados me orientaram o suficiente. E tenho a crença inabalável, a crença, a convicção, que em nenhum momento meritíssimo, senhor procurador, eu tomei nenhuma atitude que pudesse ser de longe interpretada como embaraço à justiça ou dificultação de investigações. Muito ao reverso. Muito ao reverso. Nesse outro procedimento que o autonomia se referiu, de moto própria, conversando com o procurador Ivan Max, eu imediatamente ofereci todos os dados que interessavam, sigilo bancário, sigilo fiscal, independente de qualquer medida judicial, mostrando exatamente, até mais adiante do que ele havia pedido, o meu desejo de colaborar com o que o mal interessado em poder fazer com que meu filho continue com o meu nome sou eu. Uma pergunta. Se o doutor Valisneiro, juiz da causa, converter essa prisão em medidas cautelares, o senhor vai cumprir fielmente o que for determinado? O que compromete é isso? Doutor Fernando, de moto próprio, doutor Valisneiro, por conta de todo esse ambiente que está no Brasil, eu já estava praticamente em prisão familiar, em prisão domiciliar. Eu não saía mais da minha casa para não ser para dar um pouco de trabalho, das coisas que tinha que cuidar, e raramente, para levar meus filhos um pouco, para ver a luz só com o pai. Evidentemente que, se for essa a decisão do senhor, eu me comprometo a cumprir ipsi literis e, enfim, não tomar nenhum passo que possa me levar ao imenso constrangimento que eu estou vivendo do ponto de vista pessoal, moral e relação à memória de meu pai. Acho que com toda a convicção, creio nisso, toda a força da minha alma, ele é segura. Muito obrigado, Silêncio. Senhor Geddel, complementando as perguntas que foram feitas pelo doutor Torinho, eu tenho uma única pergunta para o senhor. Em algum momento, em alguma medida, o senhor pressionou alguém, obrigou alguém, ofereceu alguma vantagem a alguém para que fizesse ou deixasse de fazer algo que fosse de interesse da justiça? Nenhum instante. Repudiu da forma mais veemente possível. Nenhum momento. Isso é algo que é impossível alguém provar, demonstrar. Em nenhum momento, em nenhum instante, em nenhuma circunstância, de nenhuma forma. Nenhuma forma. Posso lhe assegurar? Olhe nos olhos do senhor. Na eventualidade de sua excelência, o doutor juiz da causa, depois de ouvir o Ministério Público, na eventualidade de sua excelência revogar a medida constetiva que recai sobre o senhor, o senhor reafirma o seu compromisso de comparecer a todos os atos do procedimento, independentemente de intimação? Plenamente. Volto a insistir. Eu tenho um objetivo agora maior do que todos, depois dessa medida que o doutor Valderes Ney, sustentado na sua convicção, tomou, deve fazer que meu filho cresça sustentando meu nome. Farei tudo o que for determinado. E o senhor reafirma o compromisso de entregar os sigilos, os documentos que lhe forem pedidos? Não todos à disposição, já. Eu já coloquei todos à disposição, reafirmo. Participar de depoimentos, eventuais acariações? Todos. Em relação às perguntas, eu estou satisfeito da excelência ter um pedido para fazer na sequência. Agora, o senhor não precisa contar, não. O motivo da sua prisão, alguns, mas a pergunta principal foi justamente essas ligações que constam aqui, que a autoridade policial colocou. O senhor teria feito para a esposa de um preso deste processo, da Operação CEP. Se ele está preso, já há um ano. O processo que ele já está finalizando. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso? Olha, se o senhor olharem as ligações que eu vi reproduzidas, vai ver que tem duas, três ligações que nem se completam, são canceladas. Se o senhor olhar o meu, a coincidência leva coisas. Se o senhor olhar, por exemplo, o meu celular, vai ver que embaixo o nome da pessoa que eu cadastrei posteriormente, explicarei por quê, tem o nome da pediatra de meu filho, que foi internada no Hospital Aliança da Bahia praticamente naquele dia. Duas das ligações foram tocadas para aquele nome. Quando eu vi que era outra ligação, imediatamente cancelei. E a única ligação que foi feita foi o retorno da ligação da pessoa, que eu já conhecia. E vai, tudo bem, parabéns. E é fácil de perceber. Eu vi os prints na televisão, lá na conta e passou na saragem. Não há uma mensagem. Não há fala. Não há nada. Não há nada. Não há fala. Não há mensagem escrita. É uma vez que estou de uma ligação. Que meus advogados não me disseram há tempo que eu não poderia falar com uma pessoa que não estava investigada. Mas o senhor, o senhor não precisa responder. O senhor tem direito ao silêncio. O senhor fez essa ligação e conversou? Retornei essa ligação. Mas em nenhum momento o conteúdo da ligação foi pressão, relação, sequer saber do marido. Se quer saber do marido. Mas o senhor sabia que ele estava preso? O senhor tinha um telefone dela, dele? Sabia. Não, não, dela tinha. Tinha um registro. Tocou, não tinha nenhum nome. Quando tocou, não era nem esse telefone. Não era esse telefone. Eu retornei uma ligação, ficou marcada no celular. No meu celular. Em nenhum momento pressão. Ou pressão. Ou fala sequer. Nem tangenciando isso. Os advogados que ligaram também para ela lá. O senhor tinha contato com os advogados? Não. Ligaram? Não. Que ligaram? Ou que se aponta que teriam sido ligado? Excelência, só para esclarecer. Pela ordem, a partir do apamento do Lucifo Naro, não se fala que os advogados dele ligaram para ela. Não, outros advogados ligaram. De outras pessoas, de outros investigados. Só para esclarecer. Perfeito. Só para esclarecer. Porque os advogados dele somos nós. Então ele teria outros advogados que falaram dos advogados? Não, não, não. Eu vi isso. Eu não conheço os advogados. Não são os senhores, sim. Não são os doutores. São Edson, tudo assim. Não, eu conheço os advogados de televisão. Conheço. Nunca apertei a mão. Nunca vi. Excelência, me permite algumas perguntas também. Senhor Geddel, o senhor então nega que tenha conversado com a senhora Raquel Pita, ligado para ela, conversado com ela no telefone, perguntado como ela estava, como estava a filha, esse tipo de coisa, esse tipo de conversa? Acabei de dizer que nessa ligação se tratou exatamente como vai você, porque é o mínimo, como vai você, como está tudo bem, sua família está bem, sua menina está bem, e pronto, não tratei de marido dela, de esposo dela, nem de nada disso. De um ano para cá, o senhor sabe quantas vezes o senhor conversou com a Raquel Pita? Ah, não. Não. Quantas vezes o senhor imaginaria? Não, não tenho ideia. Mais de 10? Menos de 10? Mais de 10 vezes? O senhor conversou com ela? O senhor conversava sobre o que, com a Raquel Pita? Isso, como vai, bem, ela me ligava, infelizmente não tentou, ligou a sua mãe. Mais nada, nada, absolutamente nada. Mais de 10, mais de 20 ou menos de 20? Entre 10 e 20, talvez. Certo. E o senhor chegou a conversar com o Joesley ou outras pessoas ligadas a RodeJF, Grupo JBS, a respeito das operações da Ceps, Cui Bono, Greenfield, como estava, qual era a posição dele? Absoluto. O senhor não chegou a conversar? Eu tenho que conhecer de Greenfield, de Ceps, coisa que o Joesley, absolutamente nada. Nem sobre o Cui Bono, que o senhor já era investigado? Pelo contrário, ele próprio, inclusive, eu vi, eu estava em liberdade ali, dizendo claramente em uma dessas gravações de que não falava comigo exatamente por isso. Porque ele era investigado, eu era investigado, não falava. Certo. E o senhor chegou a verificar a situação do Eduardo Cunha também, como ele se encontrava? Chegou a verificar como ele se encontrava? Eu não sabia se ele ia pelos jornais. O senhor teve nesse período, de um ano para cá, quantos contatos com o Eduardo Cunha? Nenhum. De um ano para cá, nenhum? De um ano para cá, nenhum? Você está preso? Nem com familiares dele? Com familiares? A esposa de Eduardo Cunha coincide na época que era presença da Câmara, não tem uma relação próxima. Certo. Muito obrigado, Eduardo Cunha. Ok, excelência. Mais perguntas? Obrigado, agradeço pelas respostas. Excelência, eu queria somente complementar as perguntas, se for possível. É porque, assim, até em razão do estado que ele está, ele deu respostas no tanto quanto até baixas. Quando sua excelência, o doutor juiz, perguntou a respeito da ligação, o senhor disse que o senhor retornou uma chamada que lhe foi feita. Eu queria que o senhor esclarecesse isso, a partir do senhor, dessas ligações que estão printadas e que o senhor teve acesso, a partir do senhor procurar esta pessoa ou o senhor retornou? É isso que eu queria suprir. Foi um retorno de uma alegação que eu recebi, vi o número e retornei. Quando atendeu, falei, cumprimentei, como vai, tudo bem, como vai, família. Coisa que é absolutamente natural. Não tratei em absolutamente nada, nem cabia tratar de marido de pressão, isso e aquilo. E ao retornar essa mensagem, ao retornar esta ligação, o senhor, me perdoe, mas ao retornar esta ligação, este número que ele ligou, o senhor já tinha este número cadastrado previamente? Já tinha este número cadastrado na sua agenda previamente? Então, ao retornar a ligação, o senhor não sabia exatamente o que o senhor estava retornando? que não. Excelente, eu te faço uma pergunta, o senhor mencionou em resposta às minhas indagações, que sim, de um ano para cá conversou mais de dez vezes com Raquel Pita, mas não sabe se foram mais de vinte, talvez, né? Nessas, entre dez e, não sei, entre dez, vinte, não sei, ligações, conversas que o senhor teve com Raquel, essas conversas, era o senhor que ligava para Raquel, ou Raquel ligava para o senhor? ela ligava para mim, eu liguei para ela algumas vezes, retornamos ligações. para o senhor a fim de quê? Como vai, tudo bem, sua família, como está, eu acho que uma senhora que estava certamente na dificuldade que estava, que conhecia outra pessoa, já conhecia, enfim. O senhor indagava se ela tinha condições materiais, estava recebendo recursos, se tinha condições de manter a filha? Nunca, nunca, nunca. E o que o senhor conversava na prática? Como vai, se o senhor ver essa própria conversa é de quarenta e sete segundos, de quinta e sete segundos, como vai, tudo bem, como vai a família, sua menina está bem, está bem, está bom, ótimo, a saúde está boa, está ótimo, está bom, está bem, está bem. Está ok. Pode crer nisso, mas que... Não, pergunta... Não, pergunta... Não, insisti nisso, inclusive, nos prints não há absolutamente nada. E se me... Se me... Pelo que eu li, na imprensa antes, tem um trecho que, supostamente, ela dá a versão dela nessa conversa, nem nessa versão, em nenhum momento, fala de pressão, de abordagem, de pedido, de sondagem, sequer. Eu acho que foi tão escabriado a utilização do que fizeram que até eu tenho usado sondagem. apenas para reafirmar. Não houve sondagem, não houve absolutamente nada. Reafirmo isso com muita convicção. Se me... Só mais uma pergunta. Sobre essa informação que existe, que o senhor teria perguntado para interlocutores, se o passarinho, no caso, o Lúcio Funaro, estava recebendo alimento. Sim, também. Isso... O que o senhor tem a respeito disso? Dizer que não é verdade. O senhor não utilizava essa linguagem, essa comunicação, essa linguagem metafórica? Ah, não. Posso ter perguntado no geral sobre todo mundo. Todo mundo perguntava sobre todo mundo um assunto desse, mas não, nada, nada. Só por curiosidade o senhor perguntava, eventualmente. Seria isso? Não, não. Não perguntava nem por curiosidade. Esse é um assunto do dia a dia, promotor. Todo mundo aí falando nas ruas de tudo. Esse é um assunto que domina. De manhã a televisão, de meio dia a televisão, de noite a televisão, nos jornais. É um assunto de rodas. Todas as rodas. Esse é o assunto. certo. Em todas as rodas. Ok. Obrigado pela resposta. A defesa tem um requerimento a fazer? Pode fazer. Bem, a defesa técnica do senhor Jardim Vieira Lima nesse momento reitera o pedido que foi feito de revogação da prisão preventiva que foi decretada e subsidiariamente pede que a prisão preventiva seja convertida em medidas diversas da prisão, nem cauteladas diversas da prisão, pelos seguintes fundamentos. Excelência. Antes de falar em pressupostos da prisão é necessário que se fale em materialidade de crime. Não há qualquer fato concreto que esteja sendo atribuído ao senhor Jardim Vieira Lima até esse instante. A documentação juntada pela defesa técnica inclusive afasta a ocorrência da prática de fatos puníveis de injustos menais. Foi juntada a documentação a investigação que recai sobre o senhor Jardim envolve substancialmente a Caixa Econômica Federal. Foram juntadas certidões no pedido de revogação em que a Caixa Econômica Federal afirma categoricamente que o senhor Jardim Vieira Lima sempre seguiu as normas protocolares regimentais, ele não tinha autonomia para aumentar, alongar prazo de pagamento e financiamento, ele não tinha autonomia para diminuir taxa de juros e também a Caixa Econômica afirma que não há nenhum prejuízo que possa ser atribuído ao senhor Jardim Vieira Lima e se infirma a materialidade em qualquer fato punível que aí ele possa ser atribuído. Um outro fato que é digno de registro para afastar a materialidade é que, muito embora não se possa atribuir a rigor matemático a palavra de um réu colaborador a de um réu delator, mas o senhor Joesley Batista quando investigado e quando ouvido na sede da Procuradoria Geral da República em relação premiada afirmou categoricamente que nunca deu nenhuma propina ao senhor Jardim Vieira Lima e ainda complementou nunca dei nenhuma propina nem nada que fez uma doação eleitoral contabilizada e registrada. Ou seja, o próprio delator que tem a doação homologada pelo Supremo Tribunal Federal não confirma e muito pelo contrário afasta a ocorrência de qualquer ato de corrupção que possa ser atribuído ao Jardim Vieira Lima. A autoridade policial em sua representação data máxima vênia teve o descuido em falar em movimentações financeiras suspeitas atribuindo isso ao senhor Jardim Vieira Lima sem apontar concretamente que movimentação financeira suspeita seria essa. Reitero que a defesa técnica e o próprio senhor Jardim Vieira Lima ofereceu esses sigilos bancário e fiscal que em nenhum momento foram buscados pela autoridade policial. Além disso, a defesa técnica se comprometeu em informar ao Supremo Tribunal Federal e também a este juízo qualquer movimentação superior ao valor de R$ 30 mil qualquer movimentação financeira superior a R$ 30 mil isso também é um compromisso que a defesa assumiu. Como também assumiu o compromisso de entregar passaporte ao Supremo ou aqui neste juízo se assim for demandado. Deve-se dizer ainda excelência para infirmar a materialidade de qualquer fato com nível que nos autos da operação Cuibono cuja busca e apreensão foi autorizada por sua excelência o celular e o computador da filha do Jardim Vieira Lima foram apreendidos e até hoje envolvidos quase sete meses sequer perícia a respeito desses equipamentos foram feitos. Então se havia algum tipo de materialidade de perículo em Mora os documentos e os equipamentos estavam à disposição da polícia e até este momento não foram periciados. Também a infirmar neste ponto sobre a materialidade também a infirmar a materialidade dos fatos muito embora obviamente nesse momento não se faça um juízo aprofundado sobre o mérito mas o senhor Lúcio Funaro diz que foi ele Lúcio Funaro quem o apresentou ao Joesley Batista quando o Joesley que é um delator com delação já homologada pelo próprio Supremo afirma que conhece o senhor Geddel Vieira Lima há mais de 20 anos a demonstrar uma inverdade da tavenia falada pelo senhor Lúcio Funaro como também o senhor Lúcio Funaro diz alega ter entregue 20 milhões de reais em espécie ao senhor Geddel Vieira Lima por conta das supostas relações com a JBS o que é infirmado pelo próprio diretor presidente pelo próprio colaborador Joesley Batista o que é negado pelo colaborador Joesley Batista ou seja não há rigorosamente materialidade de qualquer fato concreto que possa ser atribuído a ele a faltar portanto requisitos para a custódia cautelar ainda em relação aos pressupostos da prisão excelência efetivamente não existe com todas as vênias de estilo perico em mora na outra investigação como já foi esclarecido em que foi franqueado em que foi permitido que o senhor Geddel Vieira Lima comparecesse ele compareceu espontaneamente se deslocou da cidade de Salvador para Brasília para prestar depoimento ao Ministério Público Federal juntando os documentos juntando tudo aquilo que foi pedido o senhor Geddel Vieira Lima continua morando no mesmo endereço quando a Polícia Federal deflagrou a operação ele estava na sua residência não mudará a sua residência o senhor Geddel Vieira Lima não tem mais nenhum cargo público há quase oito meses não ocupa nenhum cargo público há quase oito meses assumiu compromissos perante a justiça que ele os mantém e que ele os confirma neste momento ainda ratificando o pedido excelência de revogação da prisão acumulado com o pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão pesa dizer que na representação feita pela autoridade policial pesa dizer houve deliberadamente uma burla com as devidas vinias ao princípio do juiz natural e explico por que o senhor Lúcio Funaro que está preso em não me compete não me convém fazer juízo de valor a respeito de quem quer que seja e não faço juízo de valor a respeito de quem quer que seja o senhor Lúcio Funaro que está preso em condições diferentes em circunstâncias diferentes o decreto prisional é lastreado numa decisão do Supremo Tribunal Federal é lastreado supostamente no fato de ele ter dito a um outro investigado que tocaria fogo na sua casa com seus filhos dentro não sei se isso é verdade ou não obviamente se presume em inocência de todos mas o senhor Lúcio Funaro peticionou ao delegado responsável pelo inquérito 4383 a petição inclusive foi apresentada no dia 6 do mês de junho a petição inclusive não tem nem número de procedimento o senhor Lúcio Funaro atravessa essa petição direcionada ao delegado nominalmente ao delegado que cuidava do inquérito 4383 este delegado sua excelência este delegado já não mais presidia os autos da operação Cuibono ele não estava mais na presidência da Cuibono a presidência da operação Cuibono salvo engano da investigação Cuibono salvo engano cabia a uma delegada chamada Fernanda neste inquérito 4383 e o timbre da polícia federal onde acontece essa oitiva é o timbre do gabinete da polícia federal que cuida de inquéritos vinculados ao Supremo este delegado promoveu a intimação a GEDEL com menos de 48 horas de antecedência isso já foi aqui esclarecido e pesa dizer com as devidas vênias sua excelência delegado de polícia federal procedeu com eu diria com um grau de astúcia invulgar porque ele comunica ao Supremo Tribunal Federal destes mesmos prints estes mesmíssimos prints que foram levados ao conhecimento de vossa excelência para efeito de pedido de prisão foram comunicados ao Supremo Tribunal Federal e fazem parte do relatório feito pelo delegado como um elemento a indicar a suposta participação do senhor GEDEL Vieira Lima muito embora ele não use o termo indiciado expressamente mas ele menciona a participação do senhor GEDEL Vieira Lima naquele procedimento e o mesmo Supremo que por decisão colegiada determinou a soltura de Andréia Neves o mesmo Supremo que por decisão colegiada determinou a soltura do Menderson o mesmo Supremo que por coincidência no dia 30 de junho por coincidência no mesmo dia em que vossa excelência decretou a prisão preventiva foi o mesmo dia em que o Rodrigo Rocha Louros foi solto pelo Supremo então se sua excelência o delegado de Polícia Federal pretendia fazer um pedido de medida cautelar como não pode haver duas investigações ou duas cautelares porque isso implicaria bis em ida em processual ele precisaria ter feito isso ao Supremo Tribunal Federal porque não compete à autoridade policial desmembrar uma investigação que corre perante o Supremo lamentavelmente a autoridade policial desmembrou a sua conveniência a investigação que corre perante o Supremo Tribunal Federal muito embora a petição tivesse sido feita pelo senhor Lúcio Funaro por intermédio do seu ilustrado defensor técnico muito embora a petição tivesse sido apresentada desde o dia 6 de junho sua excelência autoridade policial somente pede a prisão preventiva no dia 29 de junho ou seja excelência se houvesse cautelaridade se houvesse risco para que o senhor Geddel não entrasse em contato com quem quer que seja sua excelência a autoridade delegada de Polícia Federal permitiu teria permitido pelo menos por 23 dias a demonstrar a ausência de perículo em mora de perículo em libertades teria permitido por 23 dias que isso continuasse acontecendo e de uma forma a data vene é bastante habilidosa sua excelência o delegado de Polícia Federal que repete no pedido de prisão preventiva endereçado a vossa excelência ele repete 153 parágrafos que ele próprio usou por ocasião do pedido da busca e apreensão são cópias servi epsis literis sua excelência foi de uma habilidade bastante invulgar quando faz o pedido de prisão preventiva no primeiro grau desmembrando a revelia do Supremo faz o pedido no primeiro grau faltando exatamente um dia para começar o recesso do Supremo Tribunal Federal com as devidas veneas a conduta da polícia com as devidas veneas de estilo a conduta da polícia vai terminar por criar lá na frente um problema para o próprio procurador-geral da república por ocasião se é que vai ser oferecido como tem sido amplamente divulgado se é que vai ser oferecida uma denúncia pelo crime de obstrução de justiça em desfavor do presidente da república e se isso acontecer lá na frente as pessoas iam de se indagar iam de se perguntar como é que eventualmente muito embora não ache a suporte probatório para isso como é que vai ficar a situação do senhor Geddel Vera Lima ele vai estar denunciado perante o Supremo Tribunal Federal se o Ministério Público Federal for denunciá-lo com a cautelar decretada perante o primeiro grau ou no primeiro grau o senhor Geddel Vera Lima pesa dizer excelência pesa dizer que a polícia federal encare um pedido de prisão preventiva como uma verdadeira antecipação de pena porque o senhor Geddel Vera Lima já foi preso hoje já está entrando no terceiro ou quarto dia e ele simplesmente não foi ouvido pela polícia federal até hoje em nenhum momento o delegado que representou pela sua custódia preventiva o ouviu até hoje ele continua perdoe-me a expressão mas ele continua preso numa medida excepcionalíssima uma medida mais grave que existe no processo penal sem sequer ter sido lhe dado a oportunidade de se manifestar perante a autoridade que pediu a sua prisão ainda nesse ponto da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal obviamente a defesa deve pontuar que não existe autorização formal para compartilhamento das provas determinada pelo ministro Fachin que é o juízo relator do procedimento não existe autorização de sua excelência para compartilhar provas com o primeiro grau lamentavelmente excelência eu aqui não há nada de ordem pessoal contra quem quer que seja mas lamentavelmente por esse Brasil afora por vezes as autoridades policiais até imbuídas dos melhores propósitos terminam por induzir as pessoas em erro como aconteceu recentemente em outro estado da federação pediram a prisão preventiva de uma pessoa que se alegava que se dizia ser advogada quando na verdade já se tratava de uma magistrada o fato que foi sonegado da autoridade judicial já no que diz respeito excelência ao ponto crucial da leitura da decisão emanada desarada boa excelência ao ponto crucial que determinou a prisão preventiva que teriam sido essas supostas ligações telefone a defesa quer pontuar neste momento que mais uma vez numa investigação desta envergadura numa investigação desta importância um elemento supostamente de prova ou indiciável é juntado sem perícia essas telas de whatsapp esses prints de whatsapp que foram juntados foram juntados sem perícia para que se gerasse uma certeza minimamente razoável uma certeza fora de qualquer tipo de dúvida seria necessário apreender o celular de quem teria recebido a ligação e proceder a perícia nesta ligação neste aparelho na verdade os prints sequer foram prints e isso é perfeitamente constatável os prints sequer são prints do celular da esposa do Lúcio Firmaro são prints do celular do seu advogado para quem ela remeteu as fotos então não existe nem mesmo não se pode falar sequer numa perícia indireta porque não é o print da mensagem das ligações que supostamente ela recebeu são prints das ligações feitas do celular da remessa de fotos para o celular do ilustrado advogado do senhor Lúcio Firmaro excelência eu devo também a defesa técnica também deve dizer um esclarecimento técnico bastante breve no particular que essas telas de whatsapp que supostamente confirmariam as ligações na grande maioria delas não há qualquer telefone atribuído ao senhor Gidel Veranima existe um apelido existe um histórico de ligações com o apelido então ontem eu recebi 30 ligações de uma determinada pessoa que faz parte da minha agenda se eu substituir o nome dessa pessoa por por exemplo o nome de sua excelência o delegado de polícia federal que atuou no procedimento se eu fizer isso e deram o print eu trarei aqui para o senhor 30 ligações feitas pelo delegado de polícia federal que não me ligou em momento algum então o que existe são prints feitos a partir de um apelido que nem o número de telefone na maioria dos casos aparece prints feitos a partir do celular do doutor Bruno Spira Lima Bruno Spira Lemos além disso excelência não existe além de não existe perícia sobre a existência em si das gravações não existe certeza sobre o teor dessas eventuais conversas não há um arquivo de áudio em que apareça a voz do senhor Geddel Vira Lima não há qualquer grau de certeza a respeito primeiro da existência dessas conversas e segundo do próprio conteúdo dessas conversas deve-se dizer excelência que preservando a literalidade do que foi dito pelo senhor Lúcio Bolanha afunado ele disse o seguinte que estranhou que a sua esposa recebesse ligações do senhor Geddel Vira Lima observe excelência ele não disse que a esposa foi coagida ele não disse que a esposa foi ameaçada ele não disse que a esposa foi constrangida ele disse estranhou que houvesse ligações para sondar como estava o seu estado de ânimo se ele estava propenso ou não a fazer uma delação premiada é isso que está dito pelo senhor Lúcio Bolanha afunado como a defesa está impugnando isso agora e ele já foi ouvido por duas vezes a defesa quer crer que não aparecerá uma nova versão agora que ele não diga adoravante que ele passou a ser ameaçado porque ele não disse isso até esse instante e vamos imaginar apenas por argumentando um tanto por excesso de zelo vamos imaginar que o senhor Geddel tivesse ligado para sondar o seu estado de ânimo o que não é verdade a defesa repele veementemente mas só para usar aqui um exemplo com a prisão do senhor Geddel Vera Lima eu recebi ligações com todo o respeito de mais de 50 jornalistas do Brasil todos eles me perguntando se o senhor Geddel Vera Lima ia fazer uma delação premiada todos invariavelmente me perguntaram se o senhor Geddel Vera Lima ia fazer uma delação premiada então é de me indagar porque em dia há uma mesma razão de fato existe uma mesma razão de direito não estou acusando nenhum jornalista de nada mas eu me indagaria então se ligar para alguém perguntando se isso fosse verdade ligar para alguém perguntando se iria ser feita uma delação foi interpretado como uma obstrução de justiça teria sido eu também objeto de qualquer tipo de constrangimento porque essas perguntas me foram feitas outra coisa que também deve ser dita excelência que até este momento o que existe nos dois depoimentos feitos pelo senhor Lúcio Balanha Funaro é o depoimento dele em nenhum momento pelo menos que seja de conhecimento da defesa técnica esta senhora que teria recebido as ligações telefônicas foi ouvida para dizer como ela interpretou essas ligações pode ser que com a impugnação feita pela defesa agora ela seja ouvida e doravante pode ser não quero a defesa acreditar nisso pode ser que ela comece a dizer a partir de agora que ela se sentiu ameaçada constrangida coisa que ela não falou até este momento ainda deve-se dizer excelência ainda deve ser dito em socorro a este argumento que no mesmo momento em que o senhor Lúcio Balanha Funaro fala que estranhou que as ligações telefônicas fossem feitas pelo senhor José Del Vieira Lima e sempre por eventualidade ele também disse que a sua esposa recebeu ligações de outras pessoas não estou atribuindo a prática de legalidade a quem quer que seja mas outras pessoas e ele menciona inclusive quem são essas pessoas ligadas a escritório de advocacia seriam ligados e obviamente se existe com a mesma razão de fato existe com a mesma razão de direito se não se enxerga nessas outras ligações qualquer tipo de constrangimento com a mesma razão não se deve enxergar em relação ao senhor Geddel qualquer tipo de constrangimento bom outro esclarecimento de fato que deve ser feito é que não havia proibição formal do senhor Geddel Vieira Lima de entrar em contato com quem quer que seja este juízo já teve a oportunidade de decretar medidas semelhantes para outros investigados por exemplo para o senhor Joel Eslebatista havia uma medida de proibição de comunicação de conversa com outros investigados antes de ser decretado qualquer medida de força houve inclusive a investigação de um suposto descumprimento houve um ajustamento desta medida mas sobre o senhor Geddel Vieira Lima não havia proibição de entrar em contato com quem quer que seja ele não foi advertido pela justiça dessa finalidade tivesse sido ele advertido lá atrás houve essa cautelar diversa da prisão e tivesse havido o descumprimento obviamente a defesa não poderia se insurgir quanto quer que fosse então excelência a esse respeito para fechar este ponto a defesa técnica pode dizer que não há certeza a respeito de quem ligou quem recebeu a ligação se recebeu a ligação e a sua excelência a autoridade de polícia federal não se dá o trabalho sequer de provar qual seria a linha telefônica do senhor Geddel Vieira Lima a partir de prints de fotografias sua excelência a autoridade de polícia federal atribui verdade absoluta aquilo que está sendo dito agregando interpretações outras que não foram ditas nem mesmo pelo senhor Lúcio Fumaro e de sorte que não há certeza se ligação houve qual foi o teor da ligação quem ligou quando ligou e para que ligou se sua excelência o delegado de polícia federal queria evitar que houvesse combinações de versões se sua excelência a delegada de polícia federal queria evitar que eventualmente as pessoas fossem constrangidas a defesa técnica se indaga e é necessário que haja coerência no ordenamento jurídico se a excelência escreveu uma tese sobre o princípio da congruência no processo civil é necessário que exista coerência no ordenamento jurídico se a autoridade policial queira evitar combinação de versões por que ele não ouviu logo os investigados por que há sete meses ele não ouve o senhor Jadel Vieira Lima nos autos da operação Cuibono por que ele eventualmente não até pediu uma condução coercitiva para que eles fossem ouvidos todos no mesmo momento por que pedir a prisão por que ele antecipar os efeitos do processo excelência a defesa nesse momento roga pelas ilegalidades manifestas e craças que seja revogada a prisão preventiva que foi decretada a sua excelência não sabia dos esclarecimentos de fato dos documentos que a defesa técnica se reporta nesse momento mas na eventualidade de vossa excelência entender que há requisito de cautelaridade a prisão preventiva é de todas as formas de medida cautelar mais grave que pode existir a resolução 213 do conselho nacional de justiça determina nos itens 2 incisos 2 e 3 e no item 3 incisos 1 que a prisão preventiva seja sempre a última rácio pautada no princípio da intervenção mínima da subsidiariedade e levando em consideração sobretudo a presunção de inocência não há qualquer elemento concreto que demonstre constrangimento feito a quem quer que seja com base portanto neste artigo 2 inciso 2 e 3 e no artigo 3 da resolução 230 do CNJ espera a defesa técnica que a vossa excelência conceda substitua a prisão preventiva por quaisquer cautelares diversas da prisão aquelas que vossa excelência entender mais pertinentes uso de tornozeleira eletrônica fiança prisão domiciliar quaisquer cautelares que vossa excelência entender pertinentes o investigado já assumiu o compromisso perante vossa excelência de que cumprirá essas condições se vossa excelência assim concordar e a defesa técnica sob a fé que merece o grau pelo qual eu colei também assume o compromisso que vossa excelência que ele cumprirá a risca e na remota eventualidade haver um descumprimento esta defesa não hesitará em abandonar a defesa se eventualmente houver um descumprimento de alguma medida imposta por vossa excelência que acredita que não acontecerá ainda em socorro desse pedido de cautelares diversas da prisão excelência com as devidas e necessárias licenças a prisão do senhor Geddel Vieira Lima viola a não mais poder o princípio da isonomia o princípio da igualdade no dia 30 de junho de 2017 sua excelência ministro Luiz Edson Fachin determinou a soltura de um investigado chamado Rodrigo Rocha Louris substituindo a sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão presunção de inocência existe para todos inclusive por óbvio para o Rodrigo Rocha Louris vamos admitir por verdade vamos admitir por verdade o que não é mas vamos admitir por verdade que o senhor Joesley Batista quando diz que o senhor Geddel Vieira Lima foi substituído pelo senhor Rodrigo Rocha Louris na interface com o presidente da república vamos admitir que isso fosse verdade é de causar um certo espanto a existência de duas decisões feitas pela justiça incididos absolutamente contrários a liberação de quem teria sido o sucessor o auxiliar direto supostamente do presidente da república suplente de um deputado federal que pode assumir um cargo a qualquer momento o Geddel Vieira Lima não tem cargo algum esta pessoa está solta e Geddel Vieira Lima que se apresentou N vezes que formalizou N vezes pedido para ser ouvido formalizou que entregaria documentos entregaria equipamentos entregaria passaporte entregaria o seu bancário fiscal ele vai ficar preso é uma decisão que se encontraria não só a lógica jurídica com todas as vinhas mas que contrariaria inclusive o senso comum eu imagino que a opinião pública não vai encontrar respaldo de coerência em compreender que duas pessoas que figuram no mesmo procedimento que em tese a situação do seu Geddel é até menos complicada porque não tem nenhuma filmagem dele carregando mala para qualquer um de quem quer que seja o seu Geddel está preso e o seu Rodrigo Rocha Lourdes está solto também data vênia a decisão também ofende a isonomia na exata medida em que já foi falado aqui mas é necessário reiterar se a finalidade da custódia cautelar é evitar que haja contatos desde 2008 o artigo 319 do código de processo tem uma medida cautelar destinada a essa finalidade específica para essa finalidade as cautelares foram alteradas o rol de cautelares foi alterado no código de processo penal em 2008 e existe uma cautela específica para essa finalidade a prisão neste momento se a finalidade é preservar que não haja contatos que não ocorram contatos há cautelares específicas para isso voltadas com proporcionalidade para isso então excelência com base em todos esses argumentos espera a defesa técnica no que vossa excelência revogue a prisão preventiva ou que substitua a prisão preventiva por uma medida cautelar adversa da prisão esclarecendo ao final em respeito a todos em respeito inclusive a opinião pública sua excelência o ministro Zavascki quando julgou uma série de habeas corpus relacionados a operação Lava Jato o último parágrafo em que sua excelência dizia o último parágrafo das decisões concessivas de habeas corpus sua excelência o ministro dizia que não quer acreditar que haja pessoas presas no Brasil para serem compelidas a fazer uma delação premiada porque isso deixaria rubra qualquer pessoa da sociedade civilizada a defesa espera e tem absoluta convicção já conhece como vossa excelência decide que não se espere que não se imagina que de fato uma prisão cautelar seja feita para acolher uma delação substancialmente porque Geddel vera Lima não tem o que delatar materialmente ele não tem o que delatar então com base em todos esses argumentos com base no fato de a custódia cautelar ser provisória ser precária com base no fato de a custódia cautelar poder ser revista a qualquer tempo em homenagem a isonomia em homenagem a proporcionalidade em homenagem ao estado de inocência em homenagem às regras devido ao processo legal é necessário que seja reestabelecido o regramento constitucional e reestabelecidas as regras do processo penal restituindo a liberdade ambulatória ao senhor Geddel Veira Lima é como pede obrigado senhores Ministério Público Federal sim sim a decisão cautelar ou qualquer medida cautelar como já foi diversas vezes manifestado é sempre rebus sextantibus ou seja depende da situação concreta do quadro fático do momento e pode ser a qualquer momento alterado obviamente o quadro fático é um quadro dinâmico e dessa forma pode ser alterado também a decisão a respeito da cautelar ou de sua eventual substituição neste exato momento como o Ministério Público acabou de peticionar hoje o MPF mantém a sua posição a respeito da necessidade sim da prisão cautelar do senhor Geddel Veira Lima e mantém sua posição a respeito da presença das condições que autorizam a manutenção da prisão preventiva sobre os pontos apresentados pela defesa do senhor Geddel gostaria de fazer algumas observações em primeiro lugar a respeito da discussão da autoria das ligações que dependesse talvez de algum tipo de perícia ou alguma prova mais robusta ainda que houvesse essa dúvida razoável sobre essa autoria o seu próprio senhor Geddel aqui em audiência de custódia confirmou que enfim que a autoria sua dessas ligações então me parece que essa discussão fica assim superada a respeito da juntada do depoimento do senhor Lúcio Funaro nos cadernos que investigam os ilícitos objetos da operação Cuibono que fique claro que essa juntada foi espontânea esse depoimento do senhor Lúcio Funaro foi espontâneo não decorreu de nenhuma medida autorizativa do Supremo Tribunal Federal não há como se questionar a violação de medidas de competência em primeiro lugar porque nesse ponto o depoimento foi espontâneo e com a finalidade justamente de instruir a investigação da operação Cuibono e enfim também em razão do fato de que o objeto investigado a possível obstrução de justiça que será mais aprofundada com a continuidade da investigação ela tem por objeto sim a própria operação Cuibono em sua conexão também com a operação Ceps dessa forma essas duas operações se encontram sim aqui na décima vara federal da justiça federal em Brasília dessa forma é aqui que sim deve ser apurado eventual obstrução nada obstante enfim aquilo que sobejar esse ponto específico nada obstante esse elemento essa possa ser também objeto de análise de outras instâncias se entenderem relevantes nas suas respectivas investigações a respeito do senhor do delegado Marlon Cajado que fique claro também que o mencionado delegado já tinha sim reassumido a direção da investigação relacionada da operação Cui Bono não se trata mesmo que existisse me parece que não existe no regramento jurídico brasileiro a figura do delegado natural parecida a um juiz natural me parece que não existe mas ainda que existisse o senhor Marlon Cajado já se encontrava sim à frente também dessa investigação e ainda que não estivesse que fique claro que o Ministério Público Federal quando ele se manifesta ele assume os pedidos da autoridade policial como próprios então o pedido tecnicamente também é do Ministério Público Federal não é simplesmente da autoridade policial é importante registrar também que a prisão aqui decretada não decorre simplesmente das ligações mas de todo histórico em conjunto de fatos que possam estar estando na posição do Ministério Público ligados à atuação do senhor Geddel Vieira Lima mais uma vez eu gostaria de registrar que essa essa decisão que se quer que se mantenha a respeito da prisão cautelar ela é uma medida cautelar uma medida cautelar corporal obviamente que existem outras medidas cautelares no processo penal que também possam alcançar objetivos relacionados ao processo penal e à investigação nada nada óbsta que esse quadro que é dinâmico possa ser reavaliado pelo Ministério Público Federal pela Justiça Federal e no momento posterior seja dependendo da conduta futura do senhor Geddel ou mesmo da sua atuação perante sua defesa técnica nada óbsta que isso venha a ser reexaminado e no momento oportuno isso volte a ser examinado é um direito fundamental do indivíduo buscar a todo momento essa reanálise pelo Poder Judiciário e também pelo Ministério Público e o Ministério Público está aberto nesse sentido a todo momento se assim for solicitado pela defesa fazer essa reanálise mas no presente momento o Ministério Público Federal entende que se mantém estão mantidas as condições que levaram a sua manifestação e que conduziram a ordem judicial manifestando dessa forma pelo indeferimento do pedido da defesa muito bem quero primeiro parabéns ao advogado pelas suas judiciosas manifestações pelas razões jurídicas bem pontuadas e também o Ministério Público Federal que resumidamente colocou os pontos ratificando a sua peça escrita mas o que eu tenho que dizer aqui é o seguinte nós temos primeiro um pedido de revogação escrito e eu não li realmente esse pedido porque foi com o Ministério que chegou agora nós temos um pedido oral aqui na audiência de custódia e esse é o grande problema da audiência de custódia a gente faz uma audiência de custódia sem os documentos e às vezes é mais importante você ter documentos do que eu às vezes é ficar a priori no prejuízo então dentro desse quadro da audiência de custódia embora eu considere as razões algumas das razões do indústrio advogado foram bem judiciosas quanto a essa possibilidade ou de revogação ou de medidas alternativas eu entendo que nesse juízo a priori é mais difícil sem ler essa parte escrita onde poderia ter mais documentos mas dentro desse quadro eu quero só pontuar algumas questões enquanto a competência eu embora a excelência tenha colocado a questão da competência a competência é clara no meu sentido que é daqui até mesmo tudo que está no Supremo Tribunal Federal é conexo com o processo aqui o senhor Joesley Batista ele fez a delação porque tinha processo aqui então se não tivesse pessoas com foro de prerrogativa o processo seria todo aqui inclusive quem começou o processo de colaboração foi o procurador que está aqui e foi ele que indicou para lá então o processo decorreu daqui então há uma conexão muito grande com os outros processos então na verdade se fosse levar a regra claro a reunião do processo pela conexão só se faz por conveniência oportunidade muitas vezes você desmembra e o Supremo entendeu desmembrar mandar processo para São Paulo para outros lugares mas se fosse seguir o mesmo tratamento da Lava Jato os processos todos teriam que voltar para cá e ficando lá só quem não tinha prerrogativa então o processo deveria vir para cá então tanto o processo claro não estou dizendo que essa é a minha posição o Supremo entendeu diferente mas o processo começou aqui as delações e daí temos essa operação CEPS que o processo já existe aqui e a Cui Boma o senhor Geddel Vieira Lima é investigado na operação Cui Boma e os fatos são relacionados com o processo da operação CEPS porque o preso se não se punava está preso há um ano no processo que corre aqui embora a prisão tenha sido decretada pelo ministro Elisa Vasco mas como ele perdeu o senhor Eduardo Cunha perdeu o foro o processo veio para cá então quanto a isso quanto a competência deste juízo eu estou tranquilo embora a vossa excelência claro pode utilizar o instrumento da reclamação etc até para ter uma definição mais concreta mas por enquanto quanto a competência a competência é daqui porque houve um fato relacionado com o preso da operação CEPS porque inclusive todos os atos decorrentes mesmo no Supremo Tribunal Federal da operação Pátios ela decorre mais das operações que estavam aqui na décima vaga quanto aos pedidos às considerações eu não tenho elementos para dizer que neste momento que não há que não há indícios de crime ou delito como vossa excelência afirmou dos advogados e nesse modo eu mantenho aqui o que eu já coloquei até na decisão de que há esses indícios indícios de autoria e materialidade quanto ao custodiado que levariam aos outros requisitos da prisão preventiva indícios claro nós temos aí uma investigação as pessoas têm toda a razão quanto disse que a operação Pivome pode não ter avançado mais em razão das operações mas houve há um inquérito lá dessa operação Pivome também nas próprias investigações pelos atos do Ministério Federal que são em andamento então não é nada que surgiu assim em absoluto que estejam fora do contexto dentro dos fatos apontados dentro aí desse processo junto à Caixa Econômica Federal dos fatos que se apontam como delituosos junto à Caixa Econômica Federal nesse período de 2011 e em diante e quanto à necessidade embora não há somente este argumento que foi dado pela polícia ou este requisito esse pressuposto há dois pressupostos aqui eu descartei o pressuposto da aplicação da lei penal mas aqui tem o pressuposto da ordem pública diante do que eu coloquei na decisão que foi falado a necessidade da ordem pública eu coloquei aqui a reiterada conduta de alguns fatos a questão do próprio dinheiro que se diz embora este não sejam os argumentos mais fortes agora o argumento realmente mais forte que mais me levou a consideração para decretar prisão é justamente esta questão dos telefonemas e esses telefonemas que foram aqui reconhecidos inclusive embora parte do São José Delvera Lima eles são existentes embora como eu disse não há uma certeza de que houve telefonemas ou de que houve alguma influência e de modo que um quadro me parece grave porque nós estamos já de um preso alguém que está preso quase um ano sua esposa recebe telefonemas de alguém que é investigado numa outra operação isso me pareceu grave de que pode haver uma certa influência ou de algum modo alguma coisa que possa prejudicar não só o resultado do processo mas também a própria esposa do investigado em relação ao ânimo dela diante disso eu vou manter aqui eu vou manter aqui indeferindo o pedido nessa audiência a gente pode continuar com esse processo para verificar a questão das medidas cautelares depois mas atendendo a sugestão da excelência defesa eu vou determinar que não foi feito que o senhor que a autoridade policial é ouça a esposa com urgência do senhor do funcionário para ver o estado de ânimo dela pode ser que se esclareça nós ouvimos a versão dele ouvir a versão dela para que se esclareça se houve um fato corriqueiro se não falou sem esse elemento não dá para aplicar as medidas cautelares alternativas e também a perícia no celular a não ser que seja impossível então eu vou determinar e jogar para este processo essas duas diligências se eu estiverem outras diligências para que a autoridade policial com urgência faça essa oitiva e inclusive até mesmo dos advogados que foram citados lá não sei se seria isso relevante para algum esclarecimento então eu vou indeferir por enquanto aqui nessa audiência de custódia sem a possibilidade de nós continuarmos porque eu não vi realmente só peça escrita e nós vamos continuar nessa medida nesse pedido aqui de liberdade provisória com essas duas diligências e a partir daí é para verificar eu gostaria que vossa excelência sugerisse as medidas alternativas uma delas a gente vai sugerir ele vai dar a senha do celular não veja a fornecimento da senha não está relacionado com as medidas alternativas o fornecimento da senha vai ser feito imediatamente eu só eu depositarei formalmente será depositado via petição via petição formal ele não está obrigado a dar senha mas nós entregaremos a senha nós entregaremos nós entregaremos eu só a única coisa que eu gostaria de apontar a vossa excelência é que obviamente no procedimento em que o senhor Lúcio Bolanha Funaro já foi ouvido comenta-se ninguém sabe se é verdade ou não mas a imprensa inclusive noticiou isso noticiou que inclusive ele teria saído ontem do presídio e sido transferido para a superintendência da polícia federal para que se fizesse supostamente um processo de delação premiada então a apoderação que eu faço a sua excelência a vossa excelência neste momento é que o depoimento desta senhora nesta ocasião com as impugnações que foram feitas pela defesa esse depoimento não tem como ser colhido sendo preservada a exata oralidade porque obviamente ela já vai saber todos saberão quais são as impugnações que a defesa fará então se o seu marido o que é absolutamente natural até o código penal quando fala do crime de favorecimento pessoal exclui a responsabilidade não estou dizendo que ela vá denunciar mas o código penal diz que não há crime de favorecimento real se alguém ajuda o marido o que é absolutamente normal por uma situação de inexistibilidade contra o universo então a essa altura uma providência que deveria ter sido tomada pela autoridade para sobrenomear um pedido que ela própria fez ela é a autoridade policial a essa altura ouvi essa senhora com todas as vênias de estilo excelência até em respeito ao próprio procedimento e a rigidez do procedimento é óbvio que esta senhora agora que nunca disse que se sentiu intimidada é óbvio que se espera que ela diga neste instante ela não fez uma notícia de fato ela não procurou a polícia ela não procurou o ministério público pelo menos não formalmente porque isso não foi disponibilizado para a defesa é lógico que nesse instante ela vai querer superanear a versão apresentada pelo seu marido que ouvido por duas vezes diga-se de passagem o senhor Lúcio Bolanha Funaro ouvido por duas vezes pela polícia federal na presença do seu advogado não disse ter havido pressão ele disse que estranhou as ligações telefônicas compreendo que vossa excelência obviamente precisa ler os documentos compreendo mas pediria pedindo as devidas vênios que vossa excelência cautelarmente aplicasse medidas cautelares diversas à prisão sem prejuízo dessa investigação dessa averiguação com o compromisso inclusive dele por exemplo dito de forma bem clara e direta as cautelares que vossa excelência fixar pré-cautelarmente até julgar o resultado final serão cumpridas se vossa excelência quiser que ele não saia de Brasília ele ficará em Brasília se vossa excelência quiser que ele use tornozereira eletrônica ele usará tornozereira eletrônica se vossa excelência quiser a depender das possibilidades materiais obviamente que seja feito pagamento de uma fiança será feito pagamento de uma fiança se vossa excelência determinar que ele não frequente determinados lugares que ele não entre em contato com outros investigados se vossa excelência determinar que entregue documentos papéis equipamentos o que vossa excelência determinar a defesa de antemão já se coloca à disposição para concordar eu somente pediria que essas providências obviamente vão demorar e o tempo na prisão é diferente do tempo do lado de fora pediria que vossa excelência ainda que vossa excelência pedisse para apreciar os documentos ainda ao longo da semana muito embora a audiência de custódia pela resolução do CNJ deveria ter aderção na própria audiência mas a defesa não se opõe a que vossa excelência não aprecie esse pedido urgente de substituição agora para que vossa excelência analise os documentos e assim na sequência da semana se for possível que vossa excelência restitua a liberdade o que eu estou falando é que é quase um jogo de palavras eu estou indeferindo também agora neste momento as medidas cautelares agora eu preciso desse elemento há uma nós estamos diante de uma presunção de que ela vai de repente ela pode veja bem um quadro eu tenho um esposo preso um ano eu recebo uma ligação e comento com o meu esposo e logicamente que é natural que tenha havido uma preservação da imagem dela porque precisamos saber desse estado de ânimo ela ficou com medo se não foi nada se era uma conversa isso ela precisa ouvir ela é não presumir que ela vai dizer ela vai ter que falar lá e a partir daí nós vamos ter esses elementos e com a perícia também no celular dela não sei se esse nome do celular se quiser fornecer o celular que foi utilizado para verificar a verdade se isso não se comprovar claro que caia pelo menos o ponto principal aqui da prisão cairá se houver alguma coisa a mais nós teremos que resolver isso não tem segurança de agora não tem segurança de agora numa audiência de custódia que é claro que o código as recomendações do CNJ do próprio TRF elas falam que seria próprio supremo que não há limitação para a prisão preventiva mas uma audiência de custódia dentro de uma prisão preventiva que ela não seria inadequada mas ela tem menos efeito de uma prisão flagrante pela polícia ela aqui dentro nós estamos diante de um quadro diferente porque já houve uma prisão preventiva já houve uma manifestação deste juízo e a audiência de custódia ela precisa de um elemento a mais e talvez estejam até aqui nos seus documentos conforme que mandam as suas as suas a sua fala o senhor não fala queridíssimo só vamos argumentar argumentando que tem até no microfone que tenha havido o crime vamos argumentar ouve muito bem decretação da prisão preventiva mas a preventiva é a última raça se tudo provado mas é possível as medidas alternativas que não vão prejudicar o processo elas devem ser já está vendo as feridas olha só há crimes graves muito mais graves que é concedida a prisão preventiva a medida alternativa que não prejudica o processo só se deve manter o investigado preso quando há realmente uma necessidade mas essas medidas que o doutor Jamil mencionou evitam qualquer coisa que venha prejudicar o processo portanto olha só o meu pensamento vamos admitir está tudo provado o crime o doutor Geddel telefonou pedindo a ela que falasse com o marido que não delatasse que não fizesse isso vamos admitir isso tudo muito bem recado de preventiva é mas recado substitui pelas medidas alternativas mas precisamos ver a eficácia eficácia dessas medidas precisamos ver o que ela vai dizer isso não dá para colocar qualquer medida a medida tem que ser eficaz mas a defesa a defesa por isso que eu vou me resguardar para decidir aqui quando houver vossa excelência pode botar todas as medidas a defesa não impugnará nenhuma se você me permitiu com a entrega do passaporte obviamente ele não vai ter ele nem terá como fugir se vossa excelência fixar essas medidas agora ainda que lá na frente se confirme que isso aconteceu vamos imaginar que se confirme que o perículo imora e é invertido o perículo imora em reverso se lá na frente ficar comprovado que houve descumprimento nada impede que o sr. decrete a prisão de novo o perigo neste instante é para guardar preso se ele estiver solto e lá na frente houver um descumprimento nada impede que o sr. decrete a prisão de novo ele vai ficar preso a outra perícia está esperando há sete meses por mais que se peça celeridade são sete meses esperando a perícia no celular não se sabe se essa senhora tem esse celular ainda vai ficar preso aguardando quando e se essa perícia vai ser se vossa excelência aplicar as onze medidas 319 se houver qualquer descumprimento para preservar a eficácia do processo vossa excelência decretaria de novo a prisão ele pode ficar inclusive em Brasília excelência sobre esse ponto deixar claro os fundamentos são amplos da medida decretada judicialmente e não dizem respeito simplesmente ao potencial de fuga do sr. Geddel não é disso que se trata se trata na verdade de uma atuação dele em conjunto com outras pessoas investigadas em contexto de organização criminosa que ao olhar do Ministério Público da Polícia Federal estariam colocando em risco a ordem pública então essa decisão foi tomada com base nesse fundamento não obstante isso possa ser reavaliado posteriormente como falou vossa excelência exatamente são dois fundamentos são dois fundamentos são dois fundamentos realmente isso creio que será ouvido assim a senhora Raquel Pita isso já iria ocorrer independentemente inclusive da própria decisão judicial me parece realmente bom o tom realizar se for possível essa medida também de perícia no aparelho obviamente o quadro fático ele é dinâmico isso pode ser reavaliado mas nesse momento me parece bastante acertado a decisão judicial de manter a medida de segregação cautelar na verdade não há razão não há nenhuma razão para o doutor não há porque com essas medidas não há nada a prisão preventiva só deve decretar em último caso último caso não é aqui com essas medidas não é por essa medida que vai evitar na verdade vamos admitir que tivesse praticado como já disse todos esses crimes mas isso não tem nada a ver com as medidas alternativas que podem ser conseguidas não vamos continuar nesse momento agora nós vamos eu estou não estou seguro quanto a eficácia das medidas não sei qual seria a eficácia e antes e se elas seriam eficazes eu preciso ouvir eu preciso ouvir aí essa senhora o celular para verificar de repente pode nem ser aplicada as medidas eu conheço a posição de vossa excelência no TRF quando era desembargador a sua posição é conhecida publicamente seus argumentos claro foram levados em consideração também mas agora como advogado mas vejam aqui infelizmente nessa audiência de questões nesse juízo vamos ter que olhar e verificar eu vou até fazer um contato com o delegado para fazer isso o mais rápido possível agora vossa excelência me permite uma coisa marque um prazo o que é o mais rápido possível três dias três dias três dias na mão não, mas creio que não por que? porque teria que verificar já teria que verificar onde ela se encontra porque provavelmente o prazo do oferecimento de denúncia com réu preso é um prazo exíguo o prazo do oferecimento de denúncia com réu preso é um prazo exíguo de fato então assim também ficar esperando quando e se alguém vai conseguir a pessoa está presa no frigir dos ovos tem alguém preso eu acho que dez dias seria mais adequado porque porque não me parece não se sabe ao certo eu não saberia dizer se ela se encontra hoje em Brasília se ela se tem São Paulo ela precisa ser ouvida em Brasília isso deveria ter sido verificado como elemento prévio para o pedido da prisão não ficar condicionando a liberdade dele e a orativa dela nesse sentido isso deveria ter sido feito com as devidas linhas pela polícia pelo Ministério Público antes de ter sido pedido a prisão isso não foi feito não foi verificado com base no argumento de que alguém estranhou uma ligação telefônica foi decretada a medida de prisão preventiva e alguém vai ficar preso porque alguém estranhou que ligação telefônica não é como eu já mencionei isso não foi o fundamento do pedido foram vários elementos ali que foram apresentados e que fique claro inclusive segundo entende o Ministério Público o relevante não é somente a opinião individual da senhora Raquel mas se realmente no pressuposto de que ocorreu esse fato houve esse tipo de comunicação eventual pressão mais importante do que a própria percepção individual psicológica da senhora Raquel mas é a reação do preso do réu Luz Funário ao saber a parte de sua esposa de sua mulher esse tipo de contato isso é igualmente relevante não porque sai da esfera de controle do investigado não não me parece que não me parece que seja meramente uma posição individual da senhora Raquel mas a própria recepção dessa informação pelo senhor Luz Funário a partir da ciência da autoridade policial Excelência me perdoe Excelência me perdoe com as devidas licenças e com o respeito que eu tenho pelo Poder Judiciário e por vossa excelência em particular com as devidas necessárias licenças nós vamos estar colocando na mão de uma particular o direito de ir e vir de uma outra pessoa se essa senhora chegar e dizer olha vamos imaginar como o doutor Torinho falou se ela chegar mas assim vamos imaginar que esta senhora chegue e diga vamos imaginar por absurdo que ela diga não de fato foi constrangida foi ameaçada me prometeram dinheiro o que não aconteceu mas vamos imaginar que ela diga isso para essa finalidade para evitar que novos contatos existam porque um dos argumentos do pedido de substituição não é só a inegalidade da prisão é a sua desproporcionalidade então se a finalidade é evitar que contatos existam existem medidas específicas de acordo com a resolução do CNJ com protocolos e tratados internacionais que se prestam a essa finalidade então é por isso que eu digo a partir daí nós vamos verificar decidir mas no pior cenário mas no pior cenário vamos imaginar um argumento pro libertate que haja o pior cenário que ela chega e diga de fato me senti constrangida me senti perseguida vamos imaginar a partir de hoje você não pode entrar em contato com ela já pode fazer essa ideia agora a partir de hoje não pode entrar em contato com ela nem você nem por interposta pessoa etc etc retenha o seu passaporte se houver um descumprimento lá na frente porque assim eu estou entendendo obviamente é a preocupação de vossa excelência estou entendendo mas com as devidas venhas primeiro como eu disse vai se colocar na mão de um particular a opinião a respeito da liberdade de um outro de um particular que não é exatamente um terceiro desinteressado porque o marido dela com vossa excelência mesmo falou está preso há mais de um ano vamos imaginar que seja a melhor resposta a melhor resposta será não me sentir constrangida com base nisso vossa excelência revogaria tudo vamos imaginar a pior resposta sentir-me constrangida com base nisso nada impede que vossa excelência aplique a medida diversa da prisão de proibição isso já vai ser aplicado desde agora excelência se me permite doutor se me permite eu acho que existe um erro de premissa aqui porque esse testemunho o que é que é esse testemunho da senhora Raquel é um elemento de prova a mais o que o juízo o que o juízo vai analisar sobre as condições sobre as condições autorizativas da preventiva ele não vai tomar de uma forma isolada a prova da senhora Raquel ele vai tomar de forma conjunta todos os elementos indicativos que existem sobre a cautelar para redecidir naquilo que nós mencionamos sobre a a perícia e as duas medidas e a eventualidade de não ser concluído no prazo de três dias úteis você não vai decidir sem o retorno da perícia e sem o tivadão? Ah, é certo ele vai ter que decidir ele vai ter que avaliar um prazo para a forma ele vai ter que avaliar no momento adequado não, mas ele vai avaliar muito adequado me parece é, vamos avaliar eu vou mandar para lá eu não sei mas estou com toda a ficção nesse prazo vou até falar com o delegado que ele tem que cumprir esse prazo e logicamente nós vamos ter o Ministério Público para falar ainda sim aí ele vai falar exatamente vamos avaliar 24 horas falou não falou em 24 horas mas a polícia pediu deve ser preservado o paralelismo de formas excelência muito bem 3 dias úteis depois que chegando 24 horas para o Ministério Público se pronunciar e que a vossa excelência não marca logo a nova audiência admonitória admonitória? não, admonitória não a audiência nem é caso é decisão de tem nova audiência sem audiência 3 dias 24 horas excelência excelência pela ordem eu não disse que não eu não disse que sim eu não disse mas não tem problema mas eu não disse mas não tem problema é porque assim só assim no processo penal é porque assim no processo penal os prazos não são exatamente em dias úteis ainda mais quando se trata de reprovo mas a excelência ele está preso se vossa excelência quiser colocá-lo em prisão domiciliar sem telefone como já foi feito inclusive em outras investigações pode ser feito desde agora até se esperar avaliar em qualquer momento pode ser eu acho que está razoável 3 dias úteis quarta-feira vai gravar e eu vou oficial delegado e vou pedir a deferência que vai ter espaço dentro do prazo como está dentro do prazo aí vai para o Ministério Público e volta para cá 24 horas quinta-feira vai estar aqui só para que depois não se argua nenhum tipo de preclusão e nenhum venire contra fato um próprio um propósito da defesa com as devidas venas e o respeito que se tem por vossa excelência a defesa impugna neste momento que somente agora se resolva ouvir a senhora Raquel isso inclusive por ocasião dos momentos oportunos vai ser objeto de impugnação mas o ânus de justificar a custódia cautelar que é excepcional é o ânus da acusação se neste momento este juízo está reconhecendo que este ânus não foi deixando o Ministério Público e a polícia não se desincumbir da forma adequada este juízo está reconhecendo com todas as devidas venas que não há justa causa para que se mantenha a prisão só para que fique registrado eu não estou reconhecendo nada eu tenho uma decisão já deferida já foi dada nós fizemos uma audiência de custódia e para analisar as medidas alternativas para analisar sim ou não eu preciso da eficácia até para a eficácia das medidas que foram requeridas eu preciso saber do ânimo porque como eu não presigo em crédito policial eu não posso dizer faça isso o delegado então ele vai fazer eu aqui estou determinando que ele ouça para que eu possa tomar uma decisão com base dentro do que é importante aqui que foram essas ligações que levaram como ponto principal a decretação da prisão do senhor respeitamos o entendimento de vossa excelência mas vamos falar para o seguinte para ouvir não três dias úteis está aí hoje sexta, sábado, domingo e segunda-feira para o exame do telefone que realmente precisa mais tempo então ficou três dias úteis vai dar na mesa mas ela ficou logo um pouco dívida esse prazo de perícia em três dias todos nós sabemos que ele não é exequível a polícia vai dizer que não vai cumprir em três dias não, mas pode fazer só tiver uma vontade o senhor quer deixar cinco dias então nem em três está há sete meses com o aparelho é porque lá tem ordem de prioridade tem ordem de prioridade eu acho que o exame de equipe são dez dias dez dias seria mais ninguém mais ninguém menos que sua excelência o presidente da república a polícia federal demorou mais de vinte dias para poder periciar uma gravação telefônica um áudio quanto mais para periciar um aparelho telefônico somente assim para que fique registrado porque assim daqui a três dias essa perícia não chegará chegará um ofício dizendo que não foi possível diante da quantidade de trabalho e tal vão pedir mais dez dias mais quinze dias mais vinte dias eu vou mandar para o que é do público exato correto três dias tudo bem tá certo todos assim certo pode me perguntar o número aí o que é ser em três dias seguidos mesmo que trabalhe tarde domingo o que aprendi